Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou fazer um replante super assertivo na madeira, tá? Vou tá replantando essa orquídea aqui, né? É uma bealara, ela é da família dos oncídios na madeira, tá gente? As orquídeas de raízes finas gostam bastante deste cultivo aqui na madeira, né? E enraizam muito rápido, tá gente? Então, por ela ter a raiz muito fininha, né? É ideal cultivar na madeira, ó. Já está até precisando replantar, tá solta aqui no vaso, tá? E ela está aqui há um bom tempo, ó. É uma bealara roxa, muito linda. Vou deixar a foto aqui, né? Ela é da família das oncídios, porque ela tem a raiz bem fina, né? Mas ela é conhecida como orquídea havaiana, né? As bealaras têm as flores bem grandes, muito bonita, tá? Então, eu vou estar plantando nessa madeirinha de peroba. E ela enraiza muito rápido e se desenvolve muito bem. Então, pra quem tem dificuldade em vaso, né? Não consegue cultivar, tenta plantar na madeira, tá? Olha como fica linda, gente. Então, cera bem rápido, né? Fica livre, as raízes ficam aéreas, né? Ventiladas e olha como fica linda. Essa daqui está cheia de brotação, gente. Olha os bubos como estão bem gordinhos e saudáveis, tá vendo? Aqui tem esse broto novo. Tem mais dois brotinhos novos ali embaixo, que não dá pra ver, mas... Está brotando bastante, gente. Muito linda, né? Olha ali embaixo, ali, ó. Tem um brotinho subindo. Então, elas gostam muito da madeira, tá? É um cultivo assertivo e que dá super certo. Olha só, as raízes vão grudando, vão ficando aérea, buscando a umidade, né? Então, se você tem dificuldade em vaso, tente cultivar na madeira, que você vai conseguir, tá? Então, gente, eu vou fazer o replante, né? Dessa bealara, tá? E, pessoal, no final eu vou passar cinco dicas pra você seguir, tá? E ter sucesso aí no seu cultivo, tá? Na madeira não tem erro, vai dar super certo, tá bom, gente? Então, vamos lá. Vou tirar ela aqui desse vaso, né? Porque ela tá nesse vaso escuro, gente, eu nem sei como que tá as raízes, tá? E já furei aqui essa madeirinha, né? Tá? Pra poder tá passando o lacre. E essa madeira aqui é peroba, ela é bem resistente e as orquídeas gostam bastante, tá, gente? Passei um gancho também pra pendurar, né? E replantar essa menina, tá bom, pessoal? Vou usar também esfagno, tá, gente? A gente precisa de um pouquinho de esfagno nos replantes, mesmo no tronquinho, pra dar um pouquinho de umidade pra planta começar a enraizar. E depois que ela enraizar, você não precisa mais colocar o esfagno, tá bom, gente? Mas no primeiro momento, sim, tá ok? Vou precisar também de abraçadeira ou amarrilho, né? Arame encapado pra poder prender a planta, tá? E agora a gente vai desenvazar pra dar início ao replante, tá, pessoal? Bom, gente, vamos desenvazar pra ver como que tá as raízes, né? Faz muito tempo, gente, mais de um ano que eu tô com essa planta e acabou... Eu fui esperando, esperando e não replantei, tá? Vou deixar aqui a plaquinha, né? Tá com umas britas, tá com casca de pino miúda, mas tá bem ácido já esse substrato. Então, vamos ver como está a raizinha dessa planta. Tá, vou tirar aqui todo esse substrato, tá? Os oncídios também você pode cultivar em vaso de cerâmica, tá? Com substrato bem drenável, dá super certo. Aqui tem vários vídeos, né? Que eu replanto em vaso de cerâmica, eu tenho bastante sucesso. Ah, não tenho muitas orquídeas na madeira, eu tenho mais em cachepô, vaso de cerâmica, telha, né? Mas eu gosto também da madeirinha, tô com alguns pedaços dessa madeira e vou plantar algumas mudas, né? De orquídeas em madeira também. Olha só, pessoal. As raízes estão podres, tá vendo? Tudo podre, olha só, tá se soltando, gente. A maioria das raízes de baixo estão podres. Né? Porque vaso escuro, você não vê como que tá por dentro, né? E a casca de pinos, ela acaba se tornando ácida com o tempo e fica muito úmida, não seca, né? Seca às vezes por cima, mas por baixo continua úmida, né? Tá? Então, eu vou ter que tirar um pouco dessas raízes, né? Porque elas não estão vivas, né? Eu não sou de cortar raiz de orquídea, eu não gosto de cortar. Mas quando tá podre, eu tiro um pouco, tá, pessoal? Eu não tiro raízes vivas, tá? Mas se estão podres, estragadas, né? A gente faz aquela limpeza, tá? Então, eu vou cortar todas essas raízes aqui de baixo. Pra poder tá amarrando no tronquinho, tá? Porque depois os bulbos vão emitir novas raízes, né, pessoal? Então, é muito importante a raiz do oncídio secar. Se não acontece isso, gente. Como eu falo, né, nos vídeos. Elas não gostam de ficar encharcadas. Então, imagina você cultivar uma planta num vaso de plástico, sem ser furado, com substrato que retém muita umidade, que no caso, né, tem aqui a casca de pinos. Não tem raiz que resista, né, pessoal? Então, quando eu falo um substrato seco, pedra brita, caco de tijola, argila, né, pedra de rio, substrato que você vai regar e ele vai secar rápido, tá, gente? E precisa também pôr um pouquinho de esfagno, tá, na hora do replante, tá? Se for em pratinho de cerâmica, você tem que colocar porque ele seca muito rápido. Então, aqui ela já está limpinha, né? Então, vamos dar início aqui ao nosso replante pra essa menina se desenvolver nessa madeira, tá bom, gente? Então, agora vamos começar, tá? Eu vou colocar aqui um pouquinho de esfagno, ó, já limpei, né, tudo certinho. Vou passar a abraçadeira aqui pros furos, tá, pessoal? Pra poder a gente tá prendendo a nossa orquídea, né, pra ela ficar bem fixa e enraizar, tá? Então, você passa o lacre aqui por baixo, né, ou emenda e passa por fora da madeira. Se a madeira não for furada, dá pra prender com o lacre do mesmo jeito, tá? Aqui eu já gosto de fazer furinhos, né, porque aí eu prendo bem no meio a planta, tá bom, pessoal? Então, a gente vai passando aqui o lacre, pode ser arame encapado, né, o que você tiver aí na sua casa, até mesmo o barbante, tá? Fio de juta também, você pode tá amarrando. Então, vamos ver aqui, ó, já se soltou essa outra parte aqui, né, então, eu vou tá prendendo uma do lado e outra do outro aqui dessa madeira. Vamos ver aqui como que eu vou fazer. Elas precisam ficar com os bulbos novos encostados na madeirinha, tá? Vou pegar um pouquinho de esfagno, tá? Pouco, ó, tá? Só pra dar... Ele tá bem esfiadinho, parece que é muito, mas é pouco. Depois ele pega e assenta aqui no tronquinho, tá? Então, eu vou plantar primeiro essa muda aqui, né, acomodar ela aqui desse lado, tá? Os bulbos velhos pra minha frente e os bulbos novos encostados na madeira, tá, gente? Pra que, quando venha novos brotinhos, vá subindo aí, caminhando pela madeira, né? Tá ok? Então, a gente faz assim, ó. Dessa forma. E vou pegar essa outra aqui, com esse bubo novo, encostar também na madeirinha, tá, gente? Então, sempre você vai pegar onde tem brotações novas e encostar na madeira, tá? Pra ela poder subir. E agora, com cuidado, ó, eu venho passando aqui por cima desses bulbos, né, mais velhos aqui. Estão enrugados. E... Vou passar o lacre aqui, tá bom, gente? Ó, e vai puxando devagarinho, né? Conforme você vai puxando, vai ajeitando a planta de uma maneira que ela fique com os brotos bem encostadinho na madeira, tá? Olha, a planta já vai ficando bem firme, tá? E os brotinhos encostados aqui na madeira pra subir, ó. Então, vejam que ela já tá firme, mas eu vou dar mais firmeza ainda, prendendo os bulbos de baixo, tá? Porque o segredo, gente, pra sua orquídea enraizar, é prender bem ela na hora do replante. Seja em vaso, seja na madeira, no cachepô, na telha, onde quer que você plante a sua planta, pessoal. Né, você tem que fixar bem ela, porque se a planta ficar solta, igual ela tava naquele vaso, ela não enraiza, tá? Então, o segredo é amarrar, ó. Aqui ela está bem presa, não balança, tá vendo? Então, aqui, gente, rapidinho, ela começa a enraizar, tá ok? Então, a gente vai aqui apertando, corta o lacre, né, deixa um espacinho, caso precise ajustar, tá? E, ó, ajeita aqui certinho, eu gosto de deixar já o replante no jeito, tá, pessoal? Venho aqui, né, ó, afasto aqui o que der. Então, você vai observando, você vai fazendo o replante, vai vendo a forma que você acha melhor que a sua planta fique, né, tá? Ó, está pronto aqui, eu venho, corto, né, vou puxar mais um pouquinho, que tá folgado. Vou puxar mais um pouco. Tá vendo, ó, gente, ela tem que estar bem presa, tá? E agora, vou cortar aqui esse lacre, deixando uma sobrinha, caso precise ajustar, tá? Olha só, tá bem fixa, pessoal, bem presa, ela enraiza super rápido, tá? Então, é um cultivo que, ó, não tem, ela vai subindo aqui nessa madeira, os novos brotos, né, vão surgindo aqui, ó, de dentro dessa palhinha aqui. Então, pessoal, esse foi o resultado final, olha que lindo que ficou o arranjo, né, espero ver ela com bastante brotação igual essa daqui, né, bem enraizada, e em breve emitir aí uma linda floração, tá bom, gente? Então, agora, eu vou dar cinco dicas básicas aí no cultivo de oncídio, que não tem erro. Bom, pessoal, esse foi o resultado final, né, agora ela vai ter aqui como crescer, né, enraizar, brotar e se desenvolver aqui nesse tronquinho, né? Bubos livres, né, pessoal, encostado na madeirinha, né, vão brotar aqui, tá? E vai subindo aí, caminhando, tá bom, gente? Então, pessoal, é isso. Então, a primeira dica, tá, pra cultivar o oncídio na madeira, é molhar bem ele, tá, gente? Faz regas diárias pra hidratar a planta, tá, é muito importante pra ela enraizar. Segunda dica, põe o oncídio na claridade, né, nesse primeiro momento, não no sol forte, pra ele ir se adaptando e depois você vai aumentando a luminosidade, porque eles precisam de muito sol, né, muita luz pra florescer. Terceiro, umidade ambiente, né, sempre molha o chão, ajuda, né, no enraizamento, tá bom? É, adubação, né, pode ser líquida, sempre seguindo o que o fabricante tá pedindo. Pode ser orgânica, você faz uma trouxinha, né, coloca penduradinha, né, ali no ganchinho, tá bom? Do adubo aí orgânico da sua preferência, né? No caso, eu vou fazer uma trouxinha de adubo orgânico e pendurar aqui, toda vez que eu regar vai escorrer e adubar a planta, tá? Então, é isso, gente, e coloque um lesmicida, né, também, porque às vezes pode aparecer alguma, né, lesma. Então, é isso, pessoal, não tem segredo, a sua orquídea vai enraizar muito, brotar e florescer, tá bom, gente? Então, essas foram as dicas de hoje, né, e espero que vocês tenham gostado do replante. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva, tá? É muito importante. Deixe também um comentário de onde você tá falando pra mim te conhecer, tá bom, gente? Meu, muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!